Direto aos estúdios da CBN, a emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação, onde hoje eu converso com a Thaís Sintra, que está lá em Campo Grande. Bom dia, Thaís, e quais os destaques aí da capital? Bom dia, Israel, e bom dia também a todos aí de Três Lagoas. Eu vou trazer um panorama mais geral aqui sobre o Estado, porque hoje Mato Grosso do Sul registrou quatro municípios em grau extremo de Covid-19, sinalizados pela cor cinza. E com 48 municípios com risco elevado, que é sinalizado pela cor vermelha, bandeira vermelha. Conforme o secretário estadual de Saúde, Geraldo Rezende, ele estava apresentando essas informações na live da Secretaria Estadual de Saúde, esses municípios que foram registrados na cor cinza são Campo Grande, Aralmoreira, Bela Vista e Costa Rica. Já os municípios na cor vermelha são Amombay, Anastácio, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguaçu, Bonito, Brasilândia, Camapuã, Caracol, Castilândia e alguns outros municípios, né? São mais de 40 municípios nessa cor vermelha. Outras cidades que estão nessa lista e as informações completas podem ser conferidas no site ms.gov.br. Completando o mapa, só para a gente entender melhor como funcionam essas cores, 24 municípios estão na cor laranja, né, que é o médio de grau de risco, né, na verdade, e 3 municípios no grau tolerável, né, na cor amarela, e nenhum deles está no nível verde, ou seja, todos os estados estão com a situação grave em relação à transmissibilidade da Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul. Em relação à última semana, 17 municípios regrediram, né, na classificação, 54 deles permaneceram com o mesmo grau de risco e apenas 8 progredindo. E agora falando sobre os dados da Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul, o estado registrou 1.619 novos casos da doença, já são mais de 205 mil pessoas infectadas pelo coronavírus desde o início da pandemia aqui em Mato Grosso do Sul. Em relação às mortes, Israel, o estado registrou nas últimas 24 horas 20 óbitos aqui, né, então são mais de 3.915 infectados, aliás, 3.915 mortes aqui em Mato Grosso do Sul, todos os leitos de hospitais praticamente lotados, inclusive eu conversei hoje cedo falando um pouquinho sobre o cenário de Ponta Porã, eu conversei com o secretário municipal de saúde, o doutor Patrick Derzi, e ele falou que lá em Ponta Porã a questão é a seguinte, as pessoas estão saindo da cidade, indo para Pedro Juan Cavaleiro, que faz divisa ali, né, com a cidade, porque lá no Paraguai não existem medidas de biossegurança mais rígidas como aqui no Brasil. Então o problema é que as pessoas saem, vão para lá, se infectam, né, acabam se contaminando com o vírus, voltam para a cidade, né, para Ponta Porã, e aí já voltam contaminadas, e isso está afetando, né, diretamente a rede de saúde, tanto que os paraguaios estão vindo aqui para o Brasil, para a fronteira, justamente porque não tem esse sistema de saúde como tem aqui no Brasil, né, o sistema único de saúde. Então esse é um alerta também para as pessoas que estiverem na fronteira, para se cuidarem, para manterem o isolamento social. Nessa semana o Estado teve uma queda, né, de, aliás, em relação ao isolamento social, melhorou um pouquinho esse cenário, né, algumas cidades, as pessoas estão seguindo as suas medidas de biossegurança, mas há esse problema. Ele falou, inclusive, que o hospital regional, lá de Ponta Porã, está com os leitos praticamente 100%, né, cheios. Então não tem mais como as pessoas se internarem, a situação está bem crítica por lá. E a gente conversou também com o secretário de segurança aqui de Campo Grande, o Valério Zambuja, hoje também a gente falou com ele por telefone, ele disse que aqui em Campo Grande as medidas de segurança estão sendo seguidas, né, apesar de que teve uma manifestação, uma movimentação, na verdade, de pessoas nas ruas, né, mais de 200 pessoas tiveram que ser orientadas e mandadas, né, para casa, foram orientadas a cumprirem esse isolamento social, mas o cenário aos poucos vai melhorando. Em relação à Ponta Porã, eu estava falando, né, dessa questão da Covid lá, o secretário falou que essas vacinas, né, vai ter essa semana, eles vão liberar vacinas apenas para os brasileiros, inclusive tinha gente falsificando carteirinha de saúde, né, alguns paraguaios falsificando carteirinha de saúde, documentação de saúde, para receber a vacina. Então essa é uma situação bem complicada, a gente deixa o alerta aí, e vamos torcer para que os dias, né, sejam de notícias melhores por conta dessas medidas do governo do Estado, as medidas de biossegurança do governo do Estado. Vamos torcer para que as pessoas tenham mais consciência daqui para frente, né, Israel. Ô, Thaís, deixa eu aproveitar a sua participação, e é uma pergunta bastante até pessoal na visão da cidadã, Thaís. Como é que você está vendo aí esses três dias de feriados, né, que foi antecipado? Segunda, terça-feira e hoje na quarta. Eu tenho acompanhado, inclusive, minha família é de Campo Grande, pelas redes sociais, vi muita gente aproveitando aí, ó, e fugindo para o interior. Mas e aí na capital? Você acabou de falar que 200 pessoas foram barradas aí pela guarda metropolitana, né? Mas no geral, na sua visão, o pessoal tem aceitado, tem ficado em casa? Olha, Israel, assim, a grande maioria das pessoas tem ficado em casa, até porque o comércio, por exemplo, está fechado, né, a gente vê que não existe tanta movimentação na rua, em relação aos delíperes, por exemplo, existe uma movimentação maior, porque os motoristas estão autorizados, né, até motoristas de aplicativo também, os motoristas que fazem entrega, né, de acordo com as empresas que estão, que foram classificadas como serviços, né, nessa lista de serviços essenciais, mas ainda tem gente que não consegue, né, ficar em casa, assim. Então, é complicado. Eu vejo, em relação à movimentação, que é muito mais de trabalhadores do que pessoas aleatórias, né, saindo nas ruas. De manhã, inclusive, ontem a gente teve, a gente estava falando sobre a questão do transporte público. Muita gente fica esperando ônibus por determinadas horas, assim, mais de 40, 50 minutos, porque os ônibus também estão cheios, né, tem mais essa questão, a frota foi reduzida, então, automaticamente, as pessoas vão acabar se agloberando mais nos ônibus, né, vai acabar tendo um fluxo maior de pessoas, porque reduziu a quantidade. Então, o que eu vejo é mais uma movimentação de pessoas trabalhando do que de pessoas saindo, vamos dizer assim, entre aspas, né, à toa, saindo sem necessidade de casa. Sempre tem aqueles que não conseguem ficar em casa, né, mas a gente tem que deixar isso bem claro, que quem estiver descumprindo essas medidas vai ser penalizado, né, pode até receber uma multa, essa questão está sendo debatida também na Câmara Municipal aqui de Campo Grande. Em relação aos balneários, por exemplo, Rio Verde, bonito, acho que até aí em Três Lagos também, né, deve, essa situação deve estar, assim, as pessoas devem estar indo mais para esses lugares, porque tem gente que não entende que é feriado, mas é um feriado seguindo as medidas, né, os protocolos, então, você não tem que sair de casa, não tem que viajar, a gente vê muitas pessoas viajando, né, até acredito que funcionários públicos, porque os órgãos, né, do Estado, do município, estão fechados, mas a movimentação é mais de trabalhadores mesmo, né, no centro da capital, você vê que está praticamente tudo parado, conveniências, bares, está tudo fechado, né, como se fosse realmente um mini lockdown. Sempre tem os teimosos, né, Israel, infelizmente, mas a gente segue informando que está errado, que a gente precisa cumprir todas as medidas de isolamento. Tá certo, Thaís, eu posso te assegurar que o nosso balneário aqui não está sendo frequentado, até porque está fechado, está fechado, mas, em compensação, a gente tem notícia que nos ranchos, né, as margens do Rio Sucuriú, está havendo festa, a gente pede até uma atenção da Polícia Militar Ambiental e também aí da Vigilância Sanitária.